Eu nasci num lugarejo chamado Serrote do Marinheiro, que fica num distrito de Maranguape. Mas com cinco anos, seis anos mais ou menos, cinco anos, nós fomos morar em Itapébua Sul. E lá, digamos assim, foi onde eu passei a minha infância até aproximadamente uns 10 anos, 11 anos. E o mais importante disso é que, dos dois livros escritos e do outro que eu estou escrevendo, quando eu vou escrever, que eu tenho que descrever um lugar, uma cena, como uma igreja, como uma bodega, a memória que me vem é exatamente do Itapébua Sul. As bodegas do Montese, por onde eu morei, as bodegas da Parangaba, a igreja da Parangaba, nunca, ela não vem na minha mente. Vem exatamente... Itapébua Sul. Itapébua Sul. Inclusive, nós escrevemos um... Poema, eu não sei fazer muito. Agora, um conto, eu gosto muito de fazer. Inclusive, um dos que eu fiz, que retrata... Se você vê, você percebe... Se você vir, você percebe que... E conhecendo Itapébua Sul, você dá para perceber que foi passado lá. Inclusive, a TV Diário, lá no programa do Civil André, eu escrevi e ele fez uma novela lá. E passou algumas vezes lá na TV. E eu gostei muito e me incentivou demais a escrever cada vez mais isso, contos, né? Mas meus contos são contos alegres, não são contos tristões. Porque quando eu comecei a escrever... Mas vamos voltar. Então, quando eu estava... Eu vim para Fortaleza... Já anotei essa parte escritor que eu não sabia. É. Vamos voltar nela. Quando eu cheguei em Fortaleza, nós viemos num momento muito triste, né? Meu pai tinha andado na pisa lá no homem. E aí o homem era muito valente. Aí disse, rapaz, vamos embora para Fortaleza, porque senão não vai dar certo aqui não. E minha mãe sempre queria morar em Fortaleza, porque nós somos... Comigo são mais quatro irmãos. Nós somos cinco irmãos. E ela dizia, eu quero que vocês sejam doutores. A mamãe dizia muito isso, muito isso. Eu quero que vocês sejam doutores. E ela dizia isso. Bem, então nós viemos para o Montese morar... Qual idade o senhor tinha? Nós tínhamos em torno de dez, dez anos, onze anos, mais ou menos. E aí nós fomos morar no Montese, dentro da garagem dos ônibus, da empresa de ônibus do Montese, né? Que era da minha tia e tal. E nós fomos morar lá. E lá nós começamos também a trabalhar. Antigamente os ônibus tinham aquelas fichas e tinham os passos estudantis, aqueles passos. Então a minha mãe recebia aqueles passos, nós colávamos numa folha de papel dos dois lados e entregávamos para a empresa. E também cada passagem que a pessoa passava, dava uma ficha. Então eu tinha que contar quantas pessoas passaram na roleta e quantas fichas tem na caixa. Então nós, eu e a mamãe, nós fazíamos essa contagem. Tanto no horário de meio-dia quanto no horário da noite. E isso foi muito bom que eu comecei a trabalhar, comecei a entender a dinâmica do trabalho. Mas aí tem um fato muito interessante que outro dia eu me descobri nisso. O meu lado empreendedor, por exemplo, o meu tio tinha um caminhão misto que fazia a linha Itapébussu-Fortaleza. E parava ali lá com o governador Sampaio. Então muitas vezes eu vinha com ele, ou então eu estava de férias, eu ia para lá quando voltava com ele. Ou então eu vinha com ele para Fortaleza. E aí eu ficava pensando, se meu tio me desse um galo e uma galinha. Aí eu fazia as contas. Em tanto tempo eu tinha tantas galinhas. Eu fazia essa conta. E aí é interessante que às vezes eu dormia, quando eu acordava, eu me lembrava de quantas galinhas eu tinha. Depois eu mudava para as ovelhas. E eu acho que isso já era assim, natural e espontâneo, o meu tino e o meu propósito de empreender. Eu acho que já nasceu dali. Entendeu? Eu já nasci com isso, basicamente. Sim. É interessante. Obrigado.